Então aqui pessoal para montar o eixo, eu venho aqui com a graxa, faço a aplicação de graxa aqui nas bacias Venho aqui com os anelzinhos de esfera E faço a instalação aqui do eixo Então no caso aqui, o da frente não tem lado, tanto faz ser vindo de lá para cá ou de lá ou vice-versa E aí no caso aqui pessoal, procurar centralizar ao máximo o eixo aqui no meio da roda Então venho aqui com a porca cone E vou estar colocando até chegar ali no, encostar no colar de esfera Então os cone aqui né pessoal, encostado aqui no colar de esfera Primeiro eu venho aqui com essa porca de travamento e faço o contra aperto aqui Faço dessa forma dos dois lados Dou uma rodada aqui né, para ver se não está apertado demais Então está tranquilo Vou vir aqui com a chave 17 Eu venho aqui pessoal com a chave 17 para fazer o travamento Então o eixo aqui dianteiro instalado com sucesso né O pessoal está rodando bem macio E está sem folga Legal, agora vamos partir aqui para a instalação do eixo traseiro Então nesse caso aqui né pessoal, venho aqui com a catraca né Para ter essa parte aqui de encaixe Aqui na roda Faço o encaixe aqui Da mesma forma eu passo a graxa Coloco o colar Venho aqui com o outro colar aqui do outro lado Lembrando pessoal, que na roda traseira eu costumo colocar aqui Deixo aqui a parca fixa e coloco aqui no sentido da catraca para o outro lado Aqui da mesma forma né pessoal Você procura centralizar aqui o eixo no meio da roda E faça a instalação aqui da parca cor Vem aqui pessoal com a contraporta Agora eu vou estar apertando esse lado Tchau 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 Então é isso aí pessoal, o eixo aqui traseiro instalado Agora vamos partir aqui para a instalação dos pneus Legal Tchau Tchau